Tudo bem, vou fazer aqui mais um pequeno vídeo, para realmente verem como a cidade é linda, muito linda mesmo, reparem, aqui um relógio solar, um momento brutal, aqui, reparem, olhem para esta vista, eu disse que é linda, tem um mosteiro ao fundo, vejam lá, estão a ver, um mosteiro lindíssimo também, olhem para isto, fantástico. Só quem vem cá, quem conhece o Luquanda, que consegue perceber a beleza desta cidade, muito, muito, muito bonita, olhem para isto, reparem, olhem a Capel de Socorro, quem não conhece, uma Capel de Socorro, reparem, tenho Marina, neste momento, também tem Anau, estou vendo a Ana Leonal, fantástico, muito bonito, aproveitem, visitem, venham cá, venham deliciar-se com esta cidade, até já.